Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo, matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje, Matheus Costa Meire, o atirador do Shopping Morumbi. Nascido em 4 de abril de 1975 em Salvador, Bahia, Matheus Costa Meire é filho de Alina, uma enfermeira e Deolino, um oftalmologista de renome na cidade onde trabalhava. O que lhe permitia conceder a sua família uma vida confortável, onde Matheus e sua irmã mais nova, Ana, puderam ter uma infância onde nada lhes faltava. Ambos recebiam uma mesada, eles estudaram em escolas particulares, os seus pais eram carinhosos e atenciosos, não havia nada no seu ambiente familiar, enquanto os filhos eram crianças, que tenha sido talvez algum indício de que o pequeno Matheus pudesse ter algum problema anos depois. A sua estrutura familiar em nenhum momento deixava desejar, apesar de ele nunca ter criado relações próximas com a sua irmã. Mas ainda assim, era muito diferente em 99% dos casos onde normalmente pessoas que cometeram crimes chocantes têm uma infância traumática. O Matheus vivia muito bem até os seus 13 anos, segundo a sua família, pois foi aí que ele começou a ter algum problema que chegou ao conhecimento dos pais. Nessa ocasião, ele ainda era uma vítima, porque foi nessa época que Matheus começou a sofrer bullying no colégio, onde as outras crianças inventavam apelido e faziam piadinhas com relação ao seu peso. Não se tem muitos detalhes de quanto tempo isso ocorreu, se era sempre, mas coincidiu que nesse mesmo ano, Matheus teve quadros de depressão, confessando a sua mãe que tinha desejos de auto mutilação e até mesmo de tirar a própria vida. Em consequência disso, a sua mãe deu atenção necessária ao problema e o Matheus passou a frequentar uma psicóloga. Ele chegou a fazer um tratamento intensivo de um ano e apresentou até melhoras. Tanto que conforme o tempo passava, as sessões eram mais distantes umas das outras, somente em crises até que ele não foi mais. Mesmo que segundo conta sua mãe, ele tenha relatado que ainda tinha dias depressivos, mas segundo ele, a causa disso era a solidão, porque o Matheus não tinha amigos e isso o deixava cada vez mais triste. O tempo passou e quando completou 15 anos, o Matheus foi enviado para os Estados Unidos pela sua família para fazer intercâmbio. Porém essa viagem não durou muito tempo, porque o comportamento do Matheus de depressivo passou a ser agressivo. E essa agressividade assustou a família onde ele morava nos Estados Unidos e eles preferiram que o garoto não ficasse mais lá. O Matheus então voltou para o Brasil e essas ocorrências de agressividade por parte dele foram tão perturbadoras para a família que o recebeu fora do Brasil que eles e a agência de intercâmbio perceberam que o que aconteceu não foi um fato isolado e não era relacionado a um único momento de explosão normal de raiva, mas entraram em um consenso de que o Matheus precisava de um tratamento o quanto antes, pois para eles o menino não era normal. Já no Brasil o comportamento agressivo do Matheus acabou se unindo a outra questão, a sua mania excessiva de limpeza e organização. Um transtorno obsessivo compulsivo com relação a essas duas coisas e quando por exemplo ele achou que as suas roupas não estavam bem limpas ou bem passadas, ele gritava muito com a sua mãe chegando ao ponto de agredi-la. Fora outras situações onde ele chutou o joelho da mãe e ainda em uma situação ainda mais fora do normal, ele quebrou uma costela do pai e lhe deu um soco no olho. No ano seguinte, quando o menino completou 16 anos, os próprios médicos sugeriram que algo pior poderia acontecer, que era melhor que o garoto fosse afastado da sua família. Nesse momento, essa decisão foi acatada e a solução encontrada foi mandar o Matheus para outro estado, para São Paulo, onde ele passou a residir em uma pensão, mas logo novos problemas começaram a surgir. O Matheus se envolveu nessa pensão em uma briga com outro morador do local, o que causou com que os donos do local não o quisessem mais lá. Além disso, ele voltou a ter crises de depressão, chegando a dizer mais uma vez para sua mãe por telefone que queria tirar a própria vida. Dali, ele foi morar em um apartamento sozinho, mas mesmo sem ter que dividir o espaço com ninguém, ele acabou arrumando uma briga com o porteiro do prédio, onde ele agrediu o homem e mais uma vez teve que deixar o local. Nessa época da sua vida, o seu comportamento agressivo estava cada vez mais frequente e praticamente a troco de nada. Qualquer coisa poderia para ele se tornar irritante ao ponto de ele discutir ou arrumar briga com alguém. Quem o conhecia nessa época diz que não era uma irritabilidade normal, ele realmente apresentava um comportamento assustador. Quando ele passou a morar em outro local, em outro apartamento, ele talvez tenha se afastado um pouco desse comportamento violento com os outros e passou a ser visto como um homem muito recluso, que não atendia ao telefone, não atendia ao interfone, nem mesmo os chamados da portaria. Era como se ele evitasse contato com as pessoas. Porém, algumas vezes, mesmo sozinho, ele tinha alguns surtos. Onde, por exemplo, uma vez, com a cabeça, ele quebrou uma parte de vidro que tinha na porta da entrada do apartamento dele e, em determinada ocasião, ele demonstrou sinais de esquizofrenia. Porque ele ouvia vozes e ameaçou uma vez o zelador do prédio após uma discussão onde ele afirmava que precisava da chave da caixa de luz do local porque as vozes que ele ouvia estavam lá dentro. Nessa época, ele fazia já a faculdade de medicina em São Paulo e ainda no primeiro ano ele resolveu passar as suas férias com os pais na sua terra natal. E lá, sua mãe conta que mais uma vez ele teve crise de depressão e tentou se matar com bisturis. Isso aconteceu mais de uma vez. Aliado a comportamentos fora do comum, como na ocasião em que ele decidiu fazer uma corrida, um cooper, pelo bairro, de calça jeans e, antes de terminar, por ter ficado com calor, ele cortou a calça completamente toda com cacos de vidro e chegou em casa usando praticamente trapos. O comportamento depressivo do Matheus foi comunicado à faculdade. Os seus pais pediram ajuda, já que a faculdade oferecia um serviço de assistência ao estudante. Porém, para poder participar desse tratamento, o Matheus teria que se voluntariar, teria que aceitar o tratamento. Ele não podia ser obrigado. Mesmo assim, os seus professores disseram que, em contraste a essas coisas que ele fazia, tanto aos outros quanto a si mesmo, ele era considerado um aluno brilhante. Pelo menos nos primeiros anos. A sua agressividade continuou ao ponto de seus pais terem medo dele novamente. Em algumas ocasiões, eles saiam de casa quando o rapaz estava lá para evitarem fazer algo que talvez o irritasse e eles acabassem apanhando do próprio filho. Eles também continuavam a procurar algum tipo de tratamento que ele pudesse fazer, já vendo que apenas as sessões com o psicólogo talvez não fossem mais suficientes. Uma vez que ele passou a ter mais frequentemente alucinações, do tipo em que ele se sentia perseguido chegando a contar para a mãe que esteve em uma loja e pessoas começaram a atirar contra ele e ele teve que fugir. Ou ele dizia que pessoas estavam tirando fotos dele através de orifícios na janela, ao qual pediu ao pai que cobrisse todas as janelas e que não ficasse nenhuma fresta à mostra, para não ser filmado. Até mesmo dormindo, ele se sentia perseguido, pois durante várias noites ele acordava em meio a pesadelos. De volta a São Paulo, ele chegou a passar em um psiquiatra, foram receitados alguns medicamentos que o Matheus tomou apenas um dia e não quis mais, porque ele disse que aqueles remédios o deixavam mole. Numa nova tentativa de atendimento aos estudantes da faculdade, ele foi recusado porque ele tinha esses surtos de perseguição e poderia achar que o médico espalharia o seu problema aos demais alunos da faculdade. Porém, ele foi encaminhado a outro psiquiatra fora da faculdade, mas nessa época ele já não estava aceitando muito bem nem a presença da sua própria mãe em São Paulo que estava tentando ajudá-lo. Ele pediu que a mãe dele fosse embora, ela conta que ficou muito assustada quando ele deu um murro na geladeira que chegou a afundar uma parte. Ela tinha medo e pena ao mesmo tempo, porém ela ficava apavorada ao dormir no mesmo local que ele. Até que ele falou que era melhor que ela fosse embora, ela disse que iria, mas na verdade ela alugou um quarto de hotel para que ela ficasse e passou para ele a informação de que pegaria um voo naquele dia. Quando ela saiu do apartamento dele, ela disse que saiu correndo em direção ao hotel com medo de ele descobrir a mentira e fazer algo contra ela. Nessa época na faculdade ele já não era mais um aluno brilhante, já não estudava direito, era como se ele não tivesse mais vontade nenhuma de frequentar as aulas. Ele chegou inclusive a pagar para que outros alunos cumprissem o plantão que ele deveria fazer de acordo com seus estudos. Isso seria aos sábados e domingos na Santa Casa. Quando isso foi descoberto, a faculdade o encaminhou ao centro de apoio psiquiátrico da universidade. Foi constatado que ele precisava de tratamento imediato. Ele inclusive já tinha começado a usar drogas. Verificações no seu apartamento e exames revelaram que foram consumidos desde maconha a crack. Nesse ponto, em desespero, a mãe não tinha mais como não submeter o filho a um tratamento numa clínica e ela e o pai do Mateus, em cerca de 15 dias, com várias noites perdidas de sono, conseguiram uma clínica para que ele fosse submetido a um tratamento mais ostensivo, digamos assim. E ele foi então internado na clínica psiquiátrica Parque Julieta, na Granja Julieta, que é um bairro nobre de São Paulo. E ele foi levado para lá à Força, onde ele tomou medicamentos e apresentou uma melhora substancial. Ele recebia visita dos pais diariamente, não teve mais surtos e finalmente ele parecia demonstrar um comportamento normal. Tanto que ele passou por exames e recebeu alta depois de um tempo. Parecia que tudo estava resolvido. A mãe dele voltou para Salvador, o pai ficou ainda mais um tempo com o filho, se certificou de que tudo estava dentro da normalidade, entendeu que o Mateus poderia novamente morar sozinho no seu apartamento em São Paulo. E mesmo à distância, eles ainda se falavam todos os dias por telefone. Nessa ocasião, em 1999, o seu pai, inclusive, o tinha presenteado com um carro Chrysler modelo Neon, que na época era um carro bem caro. Porém, em outubro, ele envolveu-se num acidente e o carro ficou na oficina e ele usava um Fiat Palio emprestado pela oficina, onde ele deixou o carro. Só que o carro dele era câmbio automático e o Palio não. Então ele contratou uma pessoa para dirigir o carro para ele. Esse homem era Marcos Paulo de Almeida, que também era mecânico. O que ninguém poderia imaginar era que o Mateus não estava recuperado. Ele tinha voltado a consumir drogas, as quais ele ia até a Cracolândia comprar com o dinheiro que ele ganhava do pai, como mesada, fora uma atividade que lhe rendia um dinheiro paralelo, digamos assim. Ele pirateava programas de computador que ele vendia em um site na internet e também publicava anúncios em páginas de classificados para poder vender esses CDs. E devido a essa pirataria, anos antes, em 97, ele chegou a ser procurado pela polícia, mas ele não foi preso por esse crime na época. Então, ele conseguindo juntar uma quantidade considerável de dinheiro, após um contato mais próximo com um traficante da Cracolândia, ele conseguiu comprar uma pistola. E nesse ponto, o Mateus já estava predestinado a cometer um crime que chocou o país. Segundo matéria sobre o caso, no dia 3 de novembro de 1999, o Mateus saiu de casa porque ele estava ouvindo vozes e muito confuso. Ele pegou uma mochila, na qual ele colocou dentro aquela pistola carregada, pegou um táxi sem saber direito para onde ir e no meio do caminho decidiu ir à zona sul de São Paulo, onde ele se encontrou com um homem que servia como seu motorista. Esse homem foi o seu contato com um outro traficante, da qual o Mateus comprou uma submetralhadora da marca Cobrai, modelo M11 9mm semi-automática. Uma arma capaz de disparar 1.200 balas por minuto, pela qual ele pagou 5 mil reais com mais de 300 munições. Dali, ele voltou para o seu apartamento e sentia-se protegido das vozes na sua cabeça. Porém, ele decidiu sair novamente e dessa vez, ele foi ao shopping Morumbi, na zona sul de São Paulo, isso por volta das 9h15 da noite. Foi quando ele chegou lá, entrou no banheiro e discutiu com um homem, alegando que aquele homem usava anabolizante e aquilo iria matá-lo. Esse homem chegou a se incomodar e fez contato com os seguranças do shopping, dizendo que tinha um homem alterado no banheiro que deveria ser verificado por segurança. Eu não sei se alguma atitude foi tomada com relação a essa reclamação, mas logo após essa ocasião, o Mateus decidiu entrar na última sessão exibida do filme Clube da Luta. Ele sentou-se na primeira fileira da sala 5 do cinema e assistiu ao início do filme. Quinze minutos depois, mais uma vez ele escutou vozes e sentiu que estava sendo observado. Nervoso, ele saiu da sala, foi até o banheiro do cinema, sacou a submetralhadora e disparou contra o espelho. De volta à sessão do filme, ele sacou a arma novamente e começou a atirar contra as pessoas na plateia. Que inicialmente pensaram, inclusive, que os tiros vinham do filme. Ninguém imaginou que algo terrível, irreal, estaria acontecendo ali. O Mateus atirou contra as paredes, pra cima, e quando as pessoas começaram a se apavorar, ele apontou para onde havia mais pessoas. Nessa tragédia, ele acabou matando 3 pessoas, teriam mais 4, e deixou em pânico o restante das cerca de 30 pessoas que estavam na exibição do filme. Ele não sabia manejar muito bem a arma, então ele não tinha ativado a capacidade da arma de atirar sem parar. Então, em um momento em que ele se atrapalhou, um grupo de pessoas conseguiu pular em cima dele e desarmá-lo. Ele não ofereceu resistência, e os seguranças do shopping chegaram no local pra terminar de imobilizá-lo e também protegê-lo do linchamento que estava prestes a ocorrer. A polícia chegou, ele foi detido e algemado, e quando questionado do que estava acontecendo, ele falou, eu ouço vozes, e essas vozes me falam que eu tenho que matar alguém. O Mateus foi levado então à delegacia seccional sul, no Brooklyn, lá ele contou mais uma vez que ouvia vozes, além disso, confirmou que comprava drogas constantemente, tanto desse mecânico Marcos Paulo Almeida, Santos, o mesmo que atuava como seu motorista, quanto de outros. No seu apartamento, a polícia encontrou vestígios de crack, mais de 300 cápsulas da submetralhadora, e 4 papelotes com pelo menos 1 grama de cocaína a cada, e cerca de 33 papelotes vazios. No dia do crime, segundo o laudo de exame toxicológico, o Mateus estava sobrefeito de cocaína. Posteriormente, ele foi diagnosticado com um transtorno de personalidade esquizóide. Problema que não o impediria de ter consciência dos seus atos e que permitia a realização de um júri popular sem que ele tivesse redução de pena por causa do transtorno de personalidade. Os seus advogados ainda tentaram alegar insanidade mental e que ele agiu sobre a influência inclusive de um jogo que ele costumava jogar, que é o Duke Nukem 3D, que teria uma fase onde acontece um tiroteio no cinema. E também alegaram que ele estava sob influência do filme considerado violento. Mas isso foi obviamente descartado, apesar de mais uma vez levantar as questões sobre violência nas obras de ficção. O que particularmente, para mim, não faz sentido nenhum associar o tipo de conteúdo que a pessoa consome aos atos que ela pode cometer. Em seus testemunhos iniciais, o Mateus confessou que teria iniciado o tiroteio porque ele sentia que as pessoas na sessão o estavam observando. Segundo o próprio criminoso, ele tinha as sensações de perseguição desde os seus 16 anos e ainda disse Eu sempre achei que ia matar. Eu penso nisso desde que eu cheguei em São Paulo. Ele foi inicialmente condenado a 120 anos e 6 meses de prisão por matar 3 pessoas e tentar matar outras 4 que ficaram feridas e ainda colocar em risco a vida de outras pelo menos 15 pessoas. Posteriormente, ele teve a pena reduzida a 48 anos mas a legislação brasileira tem como pena máxima permitida 30 anos que seria cumprida no complexo do Carandiru. Porém, o Carandiru foi desativado e ele foi transferido para a penitenciária 2 de Tremembé. Nessa época, ele chegou a se relacionar com uma travesti amorosamente através de correspondências trocadas dentro da prisão trocando elogios afetuosos e também pedindo que ela lhe conseguisse desde medicamentos, cigarros e materiais diversos a objetos ilegais como celulares. Esse relacionamento durou de maio de 2001 a outubro de 2003 quando a travesti alega que percebeu que ele era um caso perdido. A pedido da família, ele foi transferido novamente para a penitenciária Lemos Brito em Salvador onde ele tentou matar um colega de cela, um homem chamado O Espanhol. Esse crime foi cometido com uma tesoura utilizada nas atividades artesanais e o motivo era porque esse prisioneiro estava vendo TV com um volume muito alto. O Matheus então foi transferido para outra cela naquela unidade prisional. Quando foi em 2011, a Justiça da Bahia por meio do júri popular absolveu o Matheus da acusação de tentativa de homicídio contra o colega de prisão por ser portador de transtorno do delirante persistente esquizofrenia paranoide além da personalidade esquizóide já dita antes. Sendo assim, ele foi levado para o hospital de custódia e tratamento de Salvador onde continua internado até o momento da conclusão desse vídeo. Porém, em 2019, ele passou por alguns exames e segundo os resultados ele não apresenta mais nenhum grau de periculosidade para si mesmo ou para a sociedade e poderia ser solto. Porém, o Ministério Público solicitou novos exames talvez para atrasar essa possível liberdade que ainda pode acontecer a qualquer momento. A sala de cinema na qual o crime ocorreu foi permanentemente fechada e o cinema fechou as suas outras três salas restantes em 2012 liberando esse espaço para novas lojas no shopping. Matheus Costa Meira premeditou, encurralou, feriu quatro pessoas, matou três e ainda deixou tantas outras prejudicadas psicologicamente no que foi um dos mais chocantes e assustadores massacres no país. Matheus Meira é para alguns um doente que não tinha noção do que fazia, mas para muitos outros ele é uma das pessoas com mentes diabólicas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto